Olá pessoas vamos para última parte, incrível? Do medalha de honra, Undergrader Assim que terminar tá, essa lição aqui, eu vou ver a sessão extra, beleza? Vamos lá Ok Ué, é de novo a mesma missão? Ah, é a mesma missão, ó É, é a mesma missão, ó Então, eu já finalizei Tá zerado Nossa, cara, já tava zerado Vamos ver o que eu liberei Aqui é um, um little rock Ok Accuracy, 33% Matem-mei, 32 pessoas Ah, eu tenho que fazer bastante headshots Over 1,000 headshots Eee, flip poker Espero cobrir Trilhe Trilhen Arrigiu Trilhe Indirect violation. Não, eu já vi já. Passar aqui rapidinho, enquanto isso agradeço quem assistiu a série, eu não sei quando eu vou jogar outro jogo de guerra, mas é isso, se eu procurar outro legal eu trago pra cá. Como eu falei, o outro jogo do PS1 que eu quero trazer é o Clonoa e também o Parasite E, 1 e 2, mas também você tem que trazer antes o Dino Crisis 2. Nossa, bacana hein. É, foi um jogo legal, só que assim, no final fica muito difícil cara, fica uma dificuldade muito chata. Também colocaram as ficção pra prolongar o jogo. Como o cachorro atirando, nos roubou, e nada a ver cara, ele já saiu da velha semelhança. Não, 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 agora eu tô escrevendo. Eu sei que tem alguns vídeos deixas, mas podem pra liberar, mas eu não vou fazer isso não. Demorou pra carregar aquela imagem. Ainda havia afundado no mar Mediterrâneo. nossa, que é longo hein, que tem mais que, tá. Munique O que é isso, cara? Mano, eu não vou ler isso não. Muito texto, me deu cedo. Bonito, hein? A capa é bonita. Uma saga bem longa, hein? Foi uma saga de mais de 15 vídeos. Quem assistiu até aqui, agradeço muito. Vocês poderiam ter assistido uma longa replay, né? Que é mais fácil. Só que assistiram, vendo minhas impressões e vendo a qualidade em 4K. Até a última. Então é isso, pessoal. Valeu, falou. E fica um finalzinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.